O jogo do acesso tinha sido contra a Inter de Bebedouro fora de casa, mas todo mundo quer ganhar um título. E ele só viria com uma vitória no último jogo contra o comercial de Ribeirão Preto, de novo fora de casa. O Primavera saiu perdendo, e aí tem que aguentar a gozação do adversário. O que mais me chamou a atenção é que os torcedores do comercial estavam pegando muito no meu pé. E eu pensei numa estratégia para eles pararem, então eu comecei a descontrair com eles. Eles estavam ganhando de 1x0, e eu falava, agora nós vamos empatar, hein? Aí comecei a brincar com eles, e eles entraram na minha brincadeira, então foi muito legal. Aí a hora que nós empatamos, eu falei, olha lá, empatamos, hein? Empataram, aos 47 do segundo tempo. Será que dava tempo de virar? Aí começou a sair falta para nós, e eu comecei a gozá-los. Eu falei, agora nós vamos fazer o segundo, hein? E eles na brincadeira, né? E chegou uma hora que eu falei, rapaz, vocês já estão, o empate é seu, vocês têm o título. E não foi que nós fizemos o gol mesmo? Foi mesmo, Paulo. Na cobrança de falta na área, o zagueiro Felipe meteu a cabeça para colocar o Primavera na frente, aos 49 do segundo tempo. O Juninho Fonseca também, que é um grande amigo nosso, ele na rádio, o cara falou, é Juninho, você quer comentar? Está 1x1, mas o título já é do comercial, né? E eu tenho essa gravação. O Juninho falou assim, não, eu prefiro esperar essa falta. E aí saiu o gol. E aí saiu o gol, e saiu a festa, com o Primavera campeão da 4ª Divisão Paulista. Um título que o clube voltava a conquistar pela terceira vez, 23 anos depois da anterior. Esse tinha sido o último jogo do Paulo no comando do Primavera. Ele saiu depois de receber uma proposta do Real de Brasília. Agora ele estava no Iporá de Goiás, quando recebeu o convite para voltar. Eu voltei pelo Primavera pelo trabalho que eu fiz. Então eu espero continuar com essa porta aberta pelo trabalho que eu tenho que realizar agora. O passado me trouxe até aqui, mas o futuro que vai me manter no Primavera, ou sempre as portas ficarem abertas, é o presente, é o trabalho de hoje. Então a gente vem com a mesma vontade sempre, tentar melhorar. Hoje o Primavera é o 12º colocado da Série A3. Só os oito primeiros passam para a próxima fase. E o 15º e o 16º caem para a 4ª Divisão, de onde o Paulo e todo mundo que trabalhou com ele trouxeram o Fantasma em 2018. Ninguém quer voltar para lá. Então o negócio é trabalhar. O novo velho técnico dirigiu esses atuais jogadores pela primeira vez nesta terça. E já tem jogo na 4ª contra o Grêmio Osasco, na casa do adversário. Eu tentei botar um pouco do trabalho tático, até porque o jogo é amanhã, não pode cansar muitos atletas. Então essa foi a intenção, preparar primeiro um sistema tático, uma organização, para a gente poder partir lá. Na outra questão, o sobrenatural é Deus que vai fazer. O sobrenatural é Deus que vai fazer. Então a gente faz a nossa parte com muita determinação, muita vontade, muita entrega. Isso tudo o atleta tem que ter por si só. A gente menciona essas situações, mas a equipe me pareceu bem preparada para isso.